Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão vendo? Tudo certinho? Seguinte, amanhã tem decisão, amanhã tem Atlético e Grêmio, já tô nervoso aqui, porque é aquilo, se ganhar, continua vivo, se empatar, muito improvável, se perder, acabou. Então, o Atlético chega vivo nessa reta final, é uma consolação pra uma temporada que já teve momentos muito bons, mas também tiveram momentos muito ruins, mas o que eu venho trazer aqui é o seguinte, a gente já falou de alguns duelos que vão acontecer nesse jogo, o Diego Souza e a Zaga do Atlético, por exemplo, vamos falar de Autor e Renato? Por que falar de Autor e Renato? Porque os dois técnicos, mesmo não tendo muitas semelhanças no estilo de jogo, são técnicos que têm um passado com o clube e eu acho muito interessante a gente tocar nesse assunto, porque quando se fala de Thiago Nunes, quando se fala de outros nomes que fizeram história comandando o Atlético, tiveram momentos muito bons, Wagner Mancini, Geninho e por aí vai, muitas vezes se fala, pô, mas esse cara já deu o que tinha que dar, já passou a história dele aqui, inclusive eu uso esse argumento às vezes, mas tanto o Renato, Renato treinador, vou ignorar o Renato, o jogador que é o maior ídolo da história do Grêmio, campeão da Libertadores de 83, gol no Mundial contra o Nambuco, vou ignorar esse personagem, vou falar do Renato, treinador e do Autor e treinador também, que já teve uma passagem muito boa pelo Atlético em 2016, 2017 ali, e voltou, então, ter essa relação afetiva com os clubes é importante, é bom, é ruim, saber reconhecer o que o clube quer, o que o clube precisa, porque é o seguinte, falando rapidamente do Renato, obviamente o foco do vídeo do Autor, o Renato foi um cara que comandou o Grêmio em outras oportunidades, já teve grandes momentos como treinador do Grêmio, em 2010 teve uma reação ali saindo da zona de abaixamento, indo para a Libertadores, algo parecido com o que o Autor pode fazer essa temporada, em 2013 levou o time para a Libertadores também, então você tinha o Renato ali que já viveu momentos muito bons, mas também já teve seus maus momentos, já acabou deixando o Grêmio mais de uma vez, e voltou ali em 2016 com a missão de fazer o Grêmio voltar a ganhar títulos, e já está aí quatro temporadas nessa missão, conquistou a Libertadores, conquistou a Copa do Brasil, fez o Grêmio voltar a ser competitivo, não só um time de chegada, mas um time de conquista, e parece que apesar das desavenças pontuais, o Renato entende muito o que é a vontade da torcida do Grêmio, o que é o desejo da torcida do Grêmio, e eu acho que o Autor é um cara que é um pouco diferente, se o Renato tem esse entendimento e poucas vezes se choca com a torcida do Grêmio, mantém a torcida do Grêmio do lado dele, o Autor é um cara mais reativo com a torcida do Atlético, e não é de hoje, por exemplo, existe o famoso episódio, onde o Autor meio que desafia a torcida do Atlético para falar sobre o Zé Ivaldo, que vinha sendo muito criticado, o Autor falou, cara, vocês estão cornetando muito, e aquele jeito sempre muito durão, o Renato é um cara mais descontraído, mas o Autor é sempre muito durão nas coletivas, ele chegou no clube com a missão de recuperar o clube, em 2016 ele teve mais possibilidades ali, de montagem de elenco e tudo mais, agora ele chegou com uma responsabilidade de, cara, se o trabalho do Autor não dar certo, o Atlético estaria brigando para não cair até agora, sabe? Então o Autor fez uma das melhores, bem fazendo, uma das melhores campanhas desse retorno, e desafia a torcida, isso que é interessante do Autor, o Autor não faz a menor questão de ter a torcida do lado dele, se é para jogar de maneira mais coerente com o que o Atlético tem dentro do seu elenco, ele caga se a torcida quer um time ofensivo, ele caga se a torcida quer um time que fica mais com a bola, e está certo, quem é qualificado o suficiente ali, é o Autor, óbvio, cada clube tem seu perfil, cada clube tem sua história, eu não vou ignorar a vontade do torcedor do Atlético, mas cara, era uma situação de, ou eu faço o que eu acho que deve ser feito, e realmente dar certo, e pô, eu acho que chegou um momento que existia até uma arrogância institucional, ah, precisa priorizar o jogo CAP, precisa jogar que nem 2018 e 2019, mas não tinha espécies para isso, e o Autor percebeu isso rápido, o Autor entendeu rapidamente que o que ele tinha que fazer era botar um time competitivo, e o Atlético voltou a ser competitivo, e sendo competitivo as vitórias começaram a chegar, sabe, então, acho que a torcida do Atlético está certa em querer ver um bom futebol, acho também que a gente precisa levar em consideração que bom futebol é algo completamente relativo e pessoal, sabe, você ver um bom futebol do Grêmio, por exemplo, aquele time de toque de bola, de PP, de Jean-Pierre, de Alisson, trocando de posição, muita posse de bola, um protagonismo a partir da qualidade de toque do Mateuzinho, da qualidade de passe do Michael, que é um verdadeiro ritmista, os laterais atacando, isso tudo é muito legal, mas o momento que o Grêmio foi mais competitivo na temporada, foi quando teve Jean-Pierre e Diego Souza ali fazendo uma dupla de ataque, basicamente, mais ou menos como o Mikão e Kaiser fazem, e duas linhas de corte se defendendo, sabe, então, é muito mérito você agradar a torcida, é muito mérito você fazer o torcedor sentir prazer de ver o time jogar, mas falando no outro olho, cara, acho que o mérito dele foi ignorar a torcida, e eu faço um questionamento, será que se tivesse torcida, naquele momento que o Atlético não conseguia render, naquele momento que o Atlético não dava uma resposta dentro de campo, a pressão ia aumentar gradativamente, assim, a gente sabia que a pressão seria gigantesca, será que o Atlético conseguiria se recuperar? Porque, óbvio, eu não estou falando o que a torcida faz mal pro Atlético, a torcida é o maior patrimônio do clube, assim, o Atlético sem a torcida é nada, então, foi a torcida que conseguiu reerguer o clube, ah, mas foi o Petralha, o Petralha fez parte da torcida, sério, então, o Atlético já tem uma relação um pouco desgastada, com o fato de priorizar, às vezes, o ganho financeiro, a botar o torcedor no estádio, a dar uma oportunidade de aproximação do torcedor, isso eu estou fechadão com vocês, pra mim tinha que ter setor popular, tinha que ter sócio popular, pra mim, eu acredito que o Atlético é um clube que realmente se afasta, é cada vez mais do seu torcedor mais simples, sabe, do torcedor que não tem a condição de bancar em uma quantidade X de ingressos por mês, ou bancar um sócio torcedor, mas eu acho que em relação a jogo, a ideias, você tem que ter os caras ali qualificados o suficiente pra botar a bronca na mesa, e, pô, você quer um estilo de jogo, mais ofensivo, você quer agradar a sua torcida, monta um elenco a partir da vontade da sua torcida, o que não foi feito em 2020, o elenco do Atlético foi muito mal montado, por sinal, mas voltando ao Torre, é um mérito, é um mérito, assim, eu não sei se um técnico menos experiente, nesse momento, e com menos moral, com torcida e elenco, porque o Torre já chega com uma moral muito grande, não sei se um técnico com menos moral, conseguiria fazer esse processo de ignorar, porque um grande ponto do trabalho do Eduardo Barros, pra mim, foi que ele tinha uma pressão muito grande de fazer o time jogar parecido com o 2018-2019, de maneira vertical, laterais atacando e tudo mais, chegou um momento que, aqui no canal, principalmente, eu via todos os torcedores falando, ah, mas os laterais não vão na linha de fundo, era um argumento pra criticar o trabalho do Dorival Júnior, e, sempre lateral tem que ir na linha de fundo, sabe, existia uma pressão muito grande em cima do Eduardo Barros, o autor chegou, mais pressionado, porque o trabalho do Eduardo não foi bom, então os resultados pressionavam ainda mais o autor, e, pô, ele tinha que dar uma resposta, e ele deu, só que ele deu uma resposta baseada no que ele acreditava ser o melhor, então esse pulso do professor Autor, essa firmeza do professor Autor, vai muito também, da história que ele já tinha no clube, da moral que ele tem com os principais personagens da diretoria do Atlético, e falo, sim, de Maricelso Petralha, sabe, então, resumão do vídeo, pra dar aquela fechada, e já pedir o like, já pedir o comentário, já pedir pra você aí, se inscrever no canal, seguinte, os dois técnicos já tinham histórias, bem sucedidas, não adianta uma história horrorosa, se o Casimiro me ia voltar pro Atlético, mas os dois técnicos já tinham histórias bem sucedidas nos clubes, o Autor com pulso muito firme, pra bancar a ideia de jogo mais coerente, conseguiu suportar a pressão, e conseguiu fazer o Atlético voltar a ser competitivo, então, professor, muito obrigado por tudo que você fez, muito obrigado mesmo, se não fosse você, eu não saberia onde o Atlético estaria, e é isso, vamos pra cima do Grêmio, tomara que o Autor, que eu acho mais técnico que o Renato Gaúcho, acabe ganhando o duelo, beleza? Tamo junto a nós, pessoal!